Vamos analisar os sinais que antecedem a sua volta em três partes. Primeiro, os sinais no mundo social. Segundo, sinais no mundo natural. E por último, sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Jesus profetizou que antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, nos fala de tempos difíceis. Desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes à paz, homens sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Desemprego, fome, pessoas egoístas de Deus.